Olá pessoal, Marcos Torres da Oficina Escola Mega Arte Martelinho de Ouro com mais um vídeo e mais um bate-papo com vocês aí. Pessoal, hoje o bate-papo é sobre aperfeiçoamento do martelinho. Você que fez um curso de martelinho e não saiu legal no campo de trabalho, saiu com muitas dúvidas e muitas dificuldades, a gente tem um treinamento próprio para vocês aí. Então qual é esse treinamento nosso? Nós precisamos saber aonde foi que você parou e tentar descobrir o porquê que você não desenvolveu a profissão, o serviço de martelinho de ouro. Esse problema, gente, pode ser uma série de fatores aí que pode ter ocorrido para esse mau desenvolvimento. Desde uma teoria inadequada, nem técnica e nem objetiva, treinamento em cima de amassados que você muitas vezes não vai encontrar muito na rua. Então você saiu, foi fazer o amassado e se decepcionou, não conseguiu voltar. Isso é muito ruim, gente. Macetes, que é primordial você passar para aluno antes dele estar inserindo uma ferramenta em determinada amassada. E é bacana você estar passando o macete para os alunos para ele sair mais confiante, gente. E um outro grande detalhe, nem toda pessoa, infelizmente, nasceu para ensinar. Tem pessoas aí que eu conheço que são muito boas no que fazem. profissional mesmo de dar gosto, tá, gente? Mas na hora de ensinar, infelizmente, infelizmente, essa é uma realidade. Então todos esses fatores aí contribuem para o mau desenvolvimento aí na área de martelinho de ouro. Então é assim, gente. Não basta você ter simuladores de porta, carros que os alunos estão desmontando, o forro, o teto, é... para poder estar fazendo os amassados nos próprios carros. É... Não basta você ter peças boas, o aluno está treinando antes de ir para o simulador ou de ir para os carros. É... Porque, na verdade, você tem que ter também peças com repintura, tá? Porque tem aluno que não conhece nada da área automotiva, tá? E ele precisa ter uma visão básica, boa, do que é a lata do carro, do que ela é revestida, tá? E qual que é... O que é uma repintura, tá? Como detectar isso daí? Então, na verdade, vocês precisam ter peças ruins também, repintadas. O aluno vê, conhecer o que é uma peça repintada e uma peça original, tá? Conheço muita gente, que você entra lá, é um brinco, tá? É... A oficina, a escola é um brinco, tudo peça bonitinha, novinha. Quando o aluno sai lá fora, que ele não conhece o que é uma repintura, ele acaba inserindo uma ferramenta, tá? Onde não é para inserir ou colocar, que vai se dar mal. Tudo isso, gente, é... proporciona aí um mau desenvolvimento para o aluno, tá? Mas o grande detalhe de tudo isso é você tentar perceber que aquele instrutor, aquele professor, ou aquele dono da instituição nasceu para ensinar. Tá? É uma realidade, gente. É uma realidade. Tá bom? Então, o nosso curso é em cima disso daí para quem quer se aperfeiçoar. Tá? Você que está fazendo legal os amassados pequenos, a gente vai ver como está seu desenvolvimento. Então, bacana, a gente vai aplicar aí os amassados de médio e grande porte aí. Tá? Por que eu falo sobre esses amassados pequenos? Porque a partir do momento que você desenvolve o amassado de médio e grande porte, dentro dele, gente, vai ter no mínimo sete amassados pequenos ruins para estar desenvolvendo. Então, esse acabamento final tem que ser bom. Tá? Tem que ser perfeito. Vamos dizer assim. Tá? Chegar no máximo da perfeição que a gente consegue aí. Tá bom? Então, o nosso aperfeiçoamento é isso daí. Tá? Um preço legal, um juzgo também para você que vem até de fora aí que aí não pode gastar muito e não pode ficar muito tempo aqui em São Paulo. Tá? Então, a gente tentou conciliar bacana aí essa vinda de vocês aí com o que vocês vão gastar também. Tem muita gente cobrando absurdamente aí. Tá? e tem muita gente investindo num dinheiro que quando volta para casa não tem retorno. Não tem retorno. Tá, gente? Eu costumo dizer cuidado com o vosso dinheiro aí que, meu, tá duro para ganhar. Tá difícil. Agora, adiante, irmão. se vocês virem para fazer o aperfeiçoamento a gente, lógico, a gente vai fazer algumas perguntas técnicas na hora que você desenvolver o amassado. Se a gente ver que vocês têm que começar, gente, da teoria de novo, vale a pena começar. Tá? Porque muitas vezes você não consegue desenvolver aonde você parou, você não vai conseguir desenvolver o que a gente quer que você enxergue. Tá bom? Então, vale a pena. O tempo também vai ser o mesmo. vocês vão estar 20% na frente. Por quê? Porque você já teve um tato pelo menos com ferramenta e chapa, tá? E a lata do carro. Vocês têm que saber o que é uma estrutura. Tá? O que é uma estrutura de um carro. Tá? Do que é feito depois da lata. O que tem depois da lata. Tá bom, gente? Então, é isso daí que a gente precisa bastante no aperfeiçoamento aqui. Tá bom? Gostou? Dá um joinha lá. Ajuda a gente. Tá bom? A divulgar nosso trabalho aí. Tá? Megaartemartemartelhodeouro.com.br Acesse lá que a gente vai ter o maior prazer aí em dar um curso de aperfeiçoamento e executar serviços também. Gente, muito obrigado aí. E Deus abençoe a todos.